Antes tem a Série A2 do Paulistão, uma novidade no esporte da RedeTV. Neste domingão, a RedeTV invadiu o Canindé. O tradicional estádio da portuguesa recebeu um bom público que pressionou pra caramba. A Lusa tinha perdido na estreia da Série A2. Por isso, o jogo contra o Santo André, a vitória não poderia escapar de jeito nenhum. A RedeTV mostrou como foi a partida. Solta a voz aí, Silvio Luiz. E o outro do lado está Maurício Capela. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Bom dia a você ligado na tela da RedeTV. De fato, a expectativa recai sobre a equipe da portuguesa, que estreou mal. Mas, inclusive, também a equipe do Santo André é uma das agremiações que pode brigar pelo acesso. A portuguesa vem com algumas modificações, aposta num jogador da base, o Michel, né? Um jovem valor da categoria de base da portuguesa. E o Péricles Chamusca vai tentando implementar um pouco mais a sua filosofia. Uma mudança em relação ao time que estreou diante da equipe do Monte Azul. No tempo de pé de valsa, eu ia fazer entrevista com o pé de valsa no calendário. Chega a portuguesa por ali. No pau! A primeira descida do time vermelho. Olha aí. Olho no lance. Um minho! Nossa Senhora! Quase cai a casa portuguesa, Ceará! A descida por ali, correia. Daí, olho no lance. Um Rodrigo! De longe, um chumaço, um bambu. Vai ficar todo arrepiado o goleiro do Ramalhão. Peraí, eu tive essa descida do careca, daquele de lá, de lá. Mandou o charuto dali. Bem! É, Gladisson! Mandaram o bambu dali e o Gladisson foi ali na sobreloja. Escanteio para o time do Ramalhão. É do lado de lá o levantamento. Veja a bomba que saiu. Por baixo, ele foi por cima. Meteu o cotovelo. Olho no lance. E... Outra vez um charuto. De cima do coreto enviado ali pelo correia. Está gostando do campeão? Está bem o jogo? Se você não quiser, a gente começa tudo de novo, né? Olha aqui, aí chegando. Azulejou encontrou para mandar de canhota. Olho no lance. Minha Nossa Senhora! Ah! Nas barbas do Profeta Quadro Xavier. Tira o primeiro zero do placar. Mistural, né? É que é muito perto, né? É muito perto. Mas é seco. Olho no lance. Em cima da linha! Otávio salvou a pátria do Ramalhão! E aí termina a primeira etapa. Zero para a portuguesa, zero para o Santo André. Agora, agora 11 e 6, companheira. Acerta o Silvio aí, que é o arredondo meu aqui. Está valendo! É, está complicada. A bola é boa. A Luiz Ricciardo chegou. Segundo pau. Olho no lance. Da puta da bola! O Rogério! Quando ela ia cair exatamente onde estava o Gapes, ele meteu o pico nela e escanteio para a luz a bater. Vantagem, vantagem, vantagem. E no pau! É... É da portuguesa! Gó! Gó! Vira comigo no refém! Ela veio da esquerda. Deixou no chão ali o Rogério. Vamos ver quem é que fez o gol. Subiu, bateu no número 3. Ela foi lá o alto gol! Cinco contra dois. Vamos ver como é que chega a portuguesa aqui. Para bater agora, olho no lance. É... É da portuguesa! Confira comigo no refém. Foi, 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 foi. Ele e Rafael. A 11 é dele. Quando eram jogados os redondos 21 no segundo tempo no Canendé em São Paulo. Ela foi. Ela foi lá para dançar o Capim no ponto do gol do Ramalhão. Agora, portuguesa, dois, Santo André, zero. Você, Ceará! O clareou o Canendé direção do Luiz Ricardo. Olho no lance. Opa! Um charutaço de cima do coreto faz com que o nosso Rodrigo Viana venha aqui até os... Sobre loja. Ele não foi ao primeiro andar. Ele foi até a sobre loja. Lá vem mais um escanteio para a equipe do Santo André. Azulejou, chegou, enfiou. Olho no lance. Ong Letson! E para você, Bruno Prado? É, a portuguesa, acho que é um time que tem a crescer, né? As pessoas exigem bastante, né? A torcida da portuguesa é exigente, né? Mais um rebaixamento no Campeonato Paulista. Então, isso cria uma pressão enorme, enorme em cima da portuguesa. O Canendé lá dentro, Alias chegando, já arrumando ali de Cucuruto Moisés. Matará para o time vermelho. Quando vamos terminar a partida no estádio Osvaldo Teixeira Duarte, ele quer a bola, vai levar para casa. Obrigado e muito obrigado. E você, careca, se você não abrir o olho, você não vai para lugar nenhum. Um cartão amarelo para o Júnior. Rede TV sempre em rede com você. Grande vitória da portuguesa. A torcida da Lusa pressionou bastante o time do técnico Pericles Chamusca. Mas quando o jogo terminou, a equipe saiu aplaudidíssima do Canendé, viu?